Fala galera, hoje o Fuja do Óbvio está aqui em Vitória, no Espírito Santo, para mostrar para você o Projeto da Marra. Então, fica comigo e Fuja do Óbvio! É isso aí meus amigos do Fuja do Óbvio. Bom dia, aproveitei minha passagem pelo Espírito Santo para mostrar para vocês algumas dicas de lá. O Projeto Tamar está localizado em Vitória, na Praça do Papo, e é um passeio perfeito para quem tem criança. Além de toda estrutura com diversas piscinas montadas para as tartarugas de todos os tamanhos, o local conta com um parquinho, lanchonete, loja e um visual da entrada da Baía de Vitória que é demais. Então, vale a pena conhecer, o estacionamento é bem grande, o ingresso custa somente R$16,00, podendo pagar meia quem tiver esse direito. O horário de funcionamento é de 8h30 às 17h, todos os dias. Na descrição do vídeo tem um site com todas as informações e a localização exata para você chegar tranquilo. Então, não deixe de ir e ajude a preservar as tartarugas. Valeu! Tchau! 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 E aí, curtiu? Vale a pena? Então, se estiver no Espírito Santo, passando por Vitória, vem conhecer o Projeto da Marra. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que vem mais de calor por aí. E não se esquece de comentar a sua experiência aqui. E... FUJU DO OVO! FUJU DO OVO!